E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Modo Cooperativo Mutation No vídeo anterior eu havia feito com a Zagara E vocês sabem que eu não consegui destruir toda a base inimiga Então isso me deixou puto Pois, pô, no modo normal eu não consegui destruir inimigo Isso aí é motivo de vergonha, então eu falei, mano, não dá Aí eu peguei o poderoso Artanis, que também é um dos heróis que eu gosto bastante de jogar O Artanis assim, ele, comparado a Zagara, ele não evolui assim tão rápido Mas ele até que é rápido E outra vantagem é que, uma vez assim evoluído, nossa mano, ninguém segura o Artanis Artanis assim, vou te falar que é forte Uma vez assim, culpado, mano Aí ninguém segura o Artanis, né Então eu gosto bastante, né Ele seria o meu plano B, caso eu não consiga jogar bem com a Zagara Aí geralmente com o Artanis eu consigo dar conta do recado Então é o meu plano B, mas plano B assim que funciona muito bem, né Que isso iria mais pra plano A, né Então vamos lá, a gente faz aqui o Pylon, né Na verdade vocês sabem que o Artanis em si Ele não precisa do Pylon pra ter como Supply Pois uma vez masterizado você não depende tanto dos Pylons Pra ter o Supply, né, em si Mas eu só faço mais pra ter aquele, deixar energizado as estruturas, né Então é só por causa disso eu acabo fazendo Então o bom é que com isso você acaba economizando uma boa grana, né Então é bom você masterizar o personagem Aí depois feito a construção você clica no Nexus E coloca o Chrono Boost em cima, né Pra acelerar, né, na produção, né Das suas tropas Ou diminuir também esse tempo de Cooldown, né Pra você fazer novas tropas, né Então, geralmente assim com 3 Gateway Eu consigo dar conta, mas caso você tenha uma alta taxa, né De mortalidade de soldados Pois teve um mapa que eu havia feito Principalmente aquele Site of Amon Eu havia feito um Mutation Acho que ainda era no modo Hard Que, mano, as minhas tropas morriam que nem cocô, né Aí eu tive que fazer 4 Gateway Pra ter uma alta taxa de... De reposição, né, das tropas, né Então... Acho que 3 você consegue dar conta Mesmo sendo Mutation Mas se não der você faz 4 Gateway, tá Aí depois disso eu vou ter que fazer um Robotic Facilites Mas depois que aquele Warp, alguma coisa Concluir Beleza, ele fez, então eu vou Fazer aqui, né Eu faço pelo menos uns 3 soldadinhos aqui Aí deixa eu juntar um pouco mais de Mineral Pra fazer o Robotic Facilites Ai, eu fiz o Twilight Council Pra fazer alguns Upgrades de Velocidades Bom, só tá eu aqui, então... Cadê o meu colega? O cara não tá fazendo nada Ou meu colega aí, acho que é o Raynor É, o Raynor... Cara, ultimamente eu não tenho conseguido jogar muito bem com o Raynor Eu não sei porquê Ele demora muito Teve um mapa, né Um Mutation que eu havia feito Que mesmo com Battle Cruiser Eu não tava conseguindo dar conta Então, teve um Mutation feio Que eu havia jogado, ó Algumas semanas atrás Que... Meu, deu vergonha Que eu não vou nem postar, né É, eu acabei fazendo 4 Gateway, né Por ser um Mutation Então, vamos ver Aí o negócio tá retornando Então vamos já fazer a nossa expansão Caramba, vou precisar fazer aqui um Pylon Ai, demorou, demorou E aí, eu acabei de vergonha E aí, eu acabei de vergonha Vamos fazer aqui a minha base secundária Então, as primeiras duas ondas, né De extração de Terazin É, você consegue dar conta, né Mas... Aí a partir do terceiro e quarto Já começa a complicar, né Então... Vamos ver se a gente consegue Destruir a base do inimigo Eu... Eu tenho fé que... Que com Artanis eu consigo Eu acredito que sim, né Eu vou fazer pelo... Vou colocar alguns... Alguns canhão aqui, né Pois eu tenho certeza Que vai me em ataque, então As tropas inimigas já tá assim... Turbinadas, né Aí eu ativei aqui o Emergency Shield Aí é bom, acho que colocar Alguns canhão, pois Eu acho que vai vir uns ataques Ferrados, né Então... Vou colocar alguns canhão Eu vou colocar uns quatro Pois eu vi assim O... O naipe, né O tipo de ataque que tava vindo Então vou... Vou colocar uns... Pelo menos uns quatro Antigamente assim Em modo normal Eu colocava uns dois, né Mas acho que nesse caso Eu vou ter que colocar uns quatro Ou talvez mais É, não sei se meu colega vai conseguir Dar conta Mas vamos ajudar ele Vai A gente se ajuda aqui Seu alívio está na batalha O cara foi pra frente lá Será que eu ajudo? Não, vou fazer a missão secundária Não, tá vindo ataque na minha base Beleza, consegui segurar Eu tô achando assim Que teve um... Tem um dos mutations aí Que cada tropa que ele mata Meio que deixa mais forte E vitaminado O personagem, né Então acho que isso foi um dos pontos fracos Da Zagara, pois A Zagara em si Tem os Erguilingues que morrem com muita facilidade Então isso acaba meio que Turbinando, né A tropa inimiga Então acho que isso foi o Um dos fatores que acabou Atrapalhando, né Então eu acredito que com o Artanis A gente não vai ter esse problema, né Mas vamos lá Aí eu vou fazer o Eu não sei se o primeiro É, eu vou fazer aqui o Flip Beacon Pra já destravar os nossos Tempestes Eu vou fazer aqui a limpa, né Das tropas Beleza Bom, o cara tá lá fazendo a missão secundária Então, beleza Vou focar aqui em destruir As construções inimigas Mais ataque inimigo Olha, eles já estão começando a mutar, né Então Você tem que começar a ficar mais esperto Aí fiz aqui um Observer Um upgrade do Tempest E já temos o nosso primeiro Tempest Oh, tá vindo ataque Meu colega até que tá sendo prestativo Desta vez Então tá sendo de boa Não tá sendo tão complicado É, vamos ajudar ele aqui É, vamos ajudar ele aqui Ative aqui o Emergence Shield E já conseguimos fazer A missão secundária É, o meu colega tá me ajudando Tá protegendo a minha base Então vamos ajudar ele Beleza Acho que não tem mais construção Então vamos voltar aqui Aí eu vou pra próxima Próximo ponto, né Pra fazer a extração de Terazin Então vamos destruir aqui Algumas construções inimigas E eu já tô assim bem evoluído Ó o ataque aqui E caramba Isso Beleza Vai pra base do meu colega Ah, mano Acho que o cara vai se dar mal Vou Eu tive que usar o especial Do Arthur O filho da mãe Bom, acabei ajudando, né É, eu tava guardando esse especial Pra Pra destruir a base inimiga Então Já era Vou ter que retardar isso aí um pouco Pô, o cara tá demorando Essa hora já tinha que ter Battle Cruiser Nossa, odeio esse híbrido vermelho Ué, impressão ou As tropas não tão ficando atordoados Nossa, as tropas não tão ficando atordoados, né Que estranho Muito estranho isso aí Beleza pra mim, melhor Acho que aquele emergency shield Acaba protegendo Eu não sei É, bom saber Research complete For honor Ul Ul Adai As it was In the days of old I, I, I Think the bots are telling me They're rolling out But I could be wrong They've lied to me before Those are little miscreants You seek our aid? É, agora sim O cara tem Battle Cruiser Beleza Belezinha Ai, minha tropa assim Já tá quase Full Evoluído Denhão Aí vou lá fazer a missão Secundária Do you seek our aid? I like O cara But You have not enough minerals My bots are under attack My bots are under attack What is our job? Ul Ul Adai We overcome This time I will But Please 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 Stop The enemy From breaking My stuff What is Your allies Are in battle? Bom, eu ia Eu ia atacar Fazer a missão Secundária Mas vamos primeiro Defender Aqui Ué Bom, meu colega Foi lá fazer a missão Secundária Então vamos Proteger Aqui Os bots Estão em battle Eu ia ajudar Mas tá vindo ataque Então Oh Não posso mandar mais tropas Atingir o limite Oh, mas pelo menos Esse Esse meu colega Pelo menos O cara colocou tanque Na minha base Pra proteger Então Cara Eu gostei desse Apesar de que ele demorou um pouco Aqui pra Pra evoluir Ah, vou falar que o cara Tá sendo bem Bem prestativo Então Ponto positivo Um joinha aí Pra ele E lá vamos nós Já temos o especial Do Artanis Aqui Carregado Então Eu vou atacar Por Pela Pela esquerda Então O caramba O caramba Toma aqui os tiros Onde que Vê esse miserável Nós estamos Vamos lá Ó O bicho era híbrido azul E depois ele ficou Híbrido vermelho Mas beleza Mas beleza Acho que a gente consegue Aí eu vou avançar Aqui um pouquinho E depois vou soltar O especial solar O ar do artanis Só fica assim Bem de longe Tranquilo Só um pouco mais Teresina Agora entendi porque com o Arcanic não está dando tanta diferença, pois... Vamos lá. É porque o Tempest ele ataca de longe, então eu acredito que isso não influencia. Ah, então está sendo tranquilo aqui, está tranquilo aqui, favorável. É, só podia ser o Artanis mesmo, hein. É, show de bola. Nossa, tem uma pequena bugada aí porque é tanto processamento aqui. É, teve jeito não. Que beleza, conseguimos destruir a base inimiga. Ah, então... É, só podia ser o Artanis, cara. Artanis é o cara, mano. Eu vou colocar aqui tipo... 100% destruído. Destruímos 100% da base inimiga. Que beleza. Que beleza. Aí sim, né, dá gosto de jogar. Quando você distrai todo mundo, mano. Aí sim que é missão concluída, né. Então não tem mais o que fazer. Vai vir assim alguns pequenos ataques que... Bom, se você conseguir destruir a base inimiga, esses ataques vai ser ataquezinhos de nada, né. Então... Vai ser bem tranquilo. É só escoltar agora... Esses bots. E vai terminar a missão. Vem cá. Oh! Oh! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não adianta eu ficar tentando soltar soldados, pois eu já atingi a cota máxima, então, vai dar. Mano, contra a Tempest aqui, ninguém consegue derrubar, Tempest é muito forte. É, bom, não vou fazer, não vou gastar dinheiro com esses escarabos aqui, né, uma vez que também eu não compro, né, então. Eu vou ver se tem base inimiga, geralmente os caras reconstroem, então vamo, vamo dar uma revisada aqui, oh, caramba, volta. Bom, acho que não. Por nosso próprio poder, nós mantemos o poder do passado. Nós estamos com os primeiros. Nós acertamos. O que é que você quer dizer? As forças inimigas já convergiram em meus botes! Todos, vem lá! Detectando as forças inimigas. Tempest, prepara para interceptar. O que é que nós cumprimentarmos à faixa? Nós só temos aqui o especial dar gunner, né, pois os caras davam aqui, que dificultando, então... Que beleza! Então foi, foi de boa essa missão. Acho que o próximo eu vou tentar fazer com o sua. E depois talvez com O de Haka Então Aguardem o próximo vídeo É basicamente isso Espero Fiquem com esse restinho da gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Upgrade Complete Nice work, Commanders You've done science A great service today Now, uh, any chance I could get a ride off-world? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto